Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vou aqui explorar uns quartos, tentar encontrar uns quartos bons para lapidar. Estou sempre encontrando, então vamos juntos nessa. Ainda não veio não. Estou procurado, então tem que saber fazer a limpeza dele, só que eu vou fazer, é melhor. Aquele estonde aí para trás. Agora veio um, é uma área boa aqui para lapidar. E é isso pessoal, galinha para galinha, a gente vai explorando aqui no mesmo dia chuvoso, vocês podem ver que a terra está molhada, mas estamos aí avançando. Achei um outro quartos bom. Vamos lá. Vamos lá. E agora achei um quartos de mesa. Ele é razoavelmente bonito, vou mostrar mais de perto depois. Talvez dá para deixar em uma mesa aí, segurando o papel. E agora vai ser levado aí para a malha e o aplicamento posterior para lapidar. o que acontece? O galinha é uma coisa mais pouquinha da vida. E o que acontece? Se não havia nada, não tem muito? Às vezes, recebem o brinco da roupa, aqui no banheiro lá em cerca de 200 mil gaúlios, é em cerca de 200 mil gaúlios e acho que estou muito bem. E, hoje, vamos ver o vencedor para desligar aqui das filhas com 15 mil gaúlios e vários caras e, aliás, com 16 mil gaúlios aqui, esse não é a hora de preparar. O que está sendo produzido e o que está sendo encontrado, o que está sendo encontrado. Olha que saiu uma minhoca ali, um negócio vermelho. O engraçado aqui do solo é que ele também é composto por esse barro. Esse barro aqui faz parte aqui do solo desse apuramento. O que está sendo produzido? 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 Um quarto maior um pouco, até tem uma área para lapidar. O que está sendo produzido? O que está sendo produzido? O que está sendo produzido? A gente vai fazer um aproveitamento para a questão da construção, a gente vai retornar A gente vai fazer um aproveitamento para a questão da construção, a gente vai retornar A gente vai fazer um aproveitamento para a construção, a gente vai retornar Olha, aqui eu vi de longe, um quarto de longe aqui, com ótima área para lapidar A gente vai retornar Olha só pessoal, vocês são bem vindos ao canal Dimalogia, estou aqui no galinho, gostaria de Eu vou contar junto com vocês quanto tempo que leva para achar aqui um trissal de barco. A gente sai muito material, a gente vai pegar aqui no caminho. A parte que a gente vai, né, no centro, a gente gostaria de mostrar ao vivo. Olha só o que eu deixei no caçã. Um parte bom aqui para lapidar. Como eu disse aqui ó, tem muito material que cai, mas nem tudo aí a gente consegue aproveitar. Olha só o vídeo de longe ali, um bom, está bem fraturado. A gente vai seguir aqui procurando por mais uma moça. Aqui esse que eu vi de longe. Vamos lá. 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 O que é isso? E esse aqui tem área boa para updar, mas acho que só vendo de perto. O que é isso? 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 O que é isso?